Música Durante a operação Horus Vigia, em continuidade a força-tarefa do Gefron, o grupo especial de segurança da fronteira, no combate aos mais diversos crimes que são praticados. Na região da fronteira entre o estado de Mato Grosso com o país vizinho Bolívia, logrou êxito na recuperação de mais um veículo produto de furto e detenção de três suspeitos. De acordo com as informações que constam nos autos do processo, uma equipe policial do Gefron, em patrulhamento pela MT-265, município de Porto Espredião, avistou um veículo Jeep Compass em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, porém o condutor do veículo não obedeceu e empreendeu fuga. Foi, portanto, iniciada a perseguição e após alguns quilômetros, três suspeitos abandonaram o veículo e fugiram região à mata. Portanto, os policiais do grupo especial de fronteira realizaram diligências e lograram êxito na detenção dos três suspeitos, sendo dois menores de idade. De acordo com os fatos e diante da situação, os três suspeitos, juntamente com o veículo, foram encaminhados para a Polícia Judiciária Civil no município de Porto Espredião para as providências cabíveis que o caso requer. Após checagem via banco de dados, foi constatado que o veículo é produto de furto no dia 14 de fevereiro de 2022, na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Diante dos fatos, eles vão responder dentro dos critérios da lei. Portanto, mais uma ação policial do Gefron dentro da Operação Horos Vigia, que tem por finalidade combater os mais diversos crimes praticados na região da fronteira. Combate ao tráfico de drogas, recuperando veículos produtos de furto, roubo, receptação, apropriação indepta e desta vez recuperando mais um veículo. Gefron, há 19 anos, sendo os olhos da fronteira. As imagens são de Nailton Alves, repórter José Roberto, para o Canal Diário. O tempo todo, com você. Oferecimento Super Soft Informática Drogaria Ultranacional Atual Modas Cacerense Motos Drogaria Econômica Laboratório Santer Top Gás Castelo Burger É O tempo todo, com as imagens são misleading library Boa realização , ato